Olá gente, bom dia, tudo bem? Manhã hoje de quarta-feira, dia 12 de abril de 2017, com a graça e a permissão do Papai do Céu mais uma vez, aqui estamos para juntos compartilhar de mais um momento de meditação, mais uma mensagem do dia, eu sou o Juninho Bil, muito prazer, a nossa mensagem de hoje eu recebi de um amigo, via WhatsApp, o texto, mas eu não sei de quem é a autoria, acredito eu que já vi, e não tenho certeza, mas acho que até já fiz esta mensagem em algum tempo do passado, mas como é interessante e vale muito para os nossos dias, eu vou compartilhar com você esse texto novamente, com uma pequena adaptação, me acompanhe na mensagem de hoje. Uma criança estava sozinha no aeroporto à espera de seu voo, após esperar um tempo foi colocada na fila de embarque, quando o avião decolou a criança começou a colorir um desenho, os passageiros se admiravam ao ver a tranquilidade daquela criança, mesmo estando só, de repente o avião entra em uma turbulência e todos os passageiros ficaram desesperados e com medo, mas a criança continuava tranquila em sua poltrona colorindo seu desenho, quando a turbulência passou, uma passageira que estava ao lado da criança perguntou, você não ficou com medo da turbulência? A criança olhou sorrindo e respondeu, não, o meu pai é o piloto. Ao enfrentar as turbulências da vida, é bom se lembrar que Deus é o piloto, o piloto de nossas vidas. Reconheça quem está na direção da sua vida e então poderá definir se é preciso ter medo ou se sentir seguro. Você está debaixo das asas do Onipotente, o grandioso Deus, nosso Pai Celestial. Medo? Para que medo? O que eu desejo para você hoje? Para toda essa gente que me acompanha no meu canal no YouTube, para as pessoas que me acompanham via WhatsApp, para as pessoas que me acompanham no Facebook, no link postado lá, que Deus cubra você de bênçãos, porque o que Ele abençoa ninguém consegue amaldiçoar. Desejo que os nossos dias sejam de paz e que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle para a nossa vida. Que tudo se concretize, que tudo se realize e que o nosso coração seja sempre grato a Deus, a vida e a todos que nos querem bem e a todos que nós queremos bem. Ei, descanse no Senhor e Ele cuidará de tudo para você. Não importa se você está voando alto ou se você está navegando no mais profundo abismo, se Deus estiver no controle da sua vida, nada, nada pode dar errado. Seja só temente a Ele e fiel, agradecendo a Ele por todas as coisas que acontecem. As boas, mas as também ruins, precisam ser agradecidas. Porque afinal de contas, sem as dificuldades, sem os problemas, como a gente poderia valorizar as nossas vitórias? Um beijo no seu coração, um forte abraço e que o Papai do Céu te abençoe, te ilumine e te proteja por onde for. Obrigado pela sua atenção. Gostou? Dá um joinha, curte aí, tá bom? Se gostou ainda mais, se inscreva no nosso canal. Compartilhe a nossa mensagem para que mais pessoas possam ter acesso a essas palavras. Fiquem todos com Deus e até mais.